E aí galera, dia 3 de outubro, noite de conexão aqui no ginásio de coberta aqui, vocês não podem perder. É isso mesmo, a organização é nossa, vai ter os carros mais top da Jovem Pan com MC Gen e muito mais. Valeu galera, espero por vocês lá, festa bombada aí na cidade. Vamos aí, dia 3 de outubro, espero todo mundo lá, valeu.